Feliz sábado, tudo bem com você? Seja muito bem-vindo ao Igreja Naspo em Destaque. Aqui você fica por dentro de tudo o que acontece na sua igreja. Você já deve ter percebido que estamos em um fim de semana diferente, o fim de semana da missão. Além dos cultos especiais que você verá aqui na nossa igreja, também teremos a Expo Mission, um momento de conversa com missionários onde você poderá entender um pouco melhor os desafios e as grandes bênçãos do campo missionário. Este encontro terá horários diferentes para alunos internos e comunidade, sendo eles sexta às 21h30 e domingo às 20h30 para o internato e sábado às 16h para a comunidade aqui no Hall da Igreja. Aproveite para tirar todas as suas dúvidas e já fique de olho para se inscrever na próxima missão. Você acompanhou o primeiro episódio da série Perguntas Essenciais com a Professora Cristi? Ela acontece todos os domingos às 19h através do nosso canal no YouTube Igreja Naspo PC. E essa não é a única novidade na nossa agenda de cultos. Os cultos de oração todas as terças-feiras às 19h estão sendo realizados presencialmente. Não deixe de participar. Vem estar unido em oração com a sua família de adoradores. Falando em oração, como estão aqueles amigos por quem você tem orado? Converse com eles e nos lembre do cuidado de Deus. Já passamos da metade dos 40 dias de intercessão. É importante que você continue envolvido nessa jornada. O Ministério da Mulher convida todas as mulheres para que no domingo 20 de março venham participar do Mulheres em Movimento. Uma manhã especial para aprendizado sobre autocuidado e tempo com o Criador. Acontecerá aqui ao lado, na Escola Básica, das 9h às 11h da manhã. Te espero lá. Você conhece a plataforma EuApoio? Por lá você pode beneficiar e ser beneficiado. Para completar sua graduação, se inscreva. E para tornar um sonho realidade, doe. Tudo isso você pode fazer através do site EuApoio.Nasp.br. A sua participação contribui para um futuro melhor. Semana Santa e Impacto Esperança eu tenho certeza que você já conhece. Mas fique atento porque no dia 9 de abril eles chegarão juntos. Prepare a sala e aquele lanchinho especial porque durante a semana a sua casa será uma igreja. É momento da comunidade se unir em pequenos grupos e compartilhar entre aqueles que serão alcançados pelo Impacto Esperança que o amor vive. Você não pede por esperar. A semana acontecerá entre os dias 9 a 16 de abril com o pastor Rodrigo Silva. Quer entender um pouquinho mais sobre seus sentimentos? Toda quinta-feira no nosso canal no YouTube você confere chá e terapia. Uma reflexão rápida e eficaz para uma boa organização da sua mente. Para ficar por dentro de tudo o que acontece na nossa igreja acesse igrejonasp.org Lá você encontra notícias, artigos, vídeos, fotos e muitas outras informações que te deixam mais próximo das ações e ministérios da nossa igreja. Essas foram as notícias deste fim de semana. Um abraço especial a todas as mulheres que com tanto carinho dão cor aos corredores da nossa igreja. Tchau, tchau! E até o próximo Igreja Nasca em Destaque. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto